E aí Fala vocês, mano, acabado, bom com vocês? Pra quem não sabe, essa aqui é a minha Intercepticon A Interceptor da Royal Enfield Essa é a 2021, maravilhosa Essa moto aqui é muito boa, gente Ah, se você quiser comprar uma dessa aqui Vai lá na Royal Enfield Campinas Ou Royal Enfield Piracicaba Utilize o código ursinho carinhoso Com meu irmão Thor Pode usar o código ursinho carinhoso Pode falar também que todos os vendedores lá Você vai ser muito bem atendido Eu garanto Que você vai ser muito bem atendido lá Em Campinas ou Piracicaba Pode dizer que vem através do canal, tá? E se você quiser comprar essa moto Eu recomendo muito Cara, muito boa essa moto, tá? Não tenho queixa, assim, em relação A usabilidade Ela tem seus pontos negativos, mas Gente, essa moto é uma delícia Mas não é pra falar sobre essa moto Esse vídeo, vocês já viram aí no título Não é sobre a Interceptor 650 Mas sim sobre a Honda Brasil Honda A maior montadora de motos do Brasil Eu quero falar aqui qual o fechamento de 2023 pra Honda Mas eu quero já pedir pra você me seguir no Instagram Eu tô numa campanha forte aí pra bater os 100 mil no Instagram Por favor, me segue lá Arroba Chico Sepúlveda Eu vou deixar fixado no chat E na descrição Pra você me seguir lá, tá? Arroba Chico Sepúlveda Me segue lá Eu coloco todo dia As promoções dos meus patrocinadores Tá bom? E aí tem outras bobagens lá que eu coloco Pra você dar risada Algumas coisas que acontecem aqui Dos comentários Que eu coloco lá Então vale a pena Vai lá, me segue no Instagram É o seguinte Honda Brasil Eu tenho um Uma palavra pra definir a Honda Brasil No ano de 2023 Será que vocês adivinham? Eu vou É o pior que não tem nem como eu dar um tempo, né? Porque vocês vão assistir gravado Mas enfim, vamos dizer logo aqui É renovação Pode ir Isso aí é respeito, sabia gente? Não é pra gente ficar chateado Essa pessoa, quando ela parou assim Ficou na dúvida Ela me respeitou Então muito obrigado Amiguinho, amiguinha aí do Renegade Simplesmente essa pessoa Ela ficou na dúvida Se eu ia passar ou não Então ela me respeitou Ela Diminuiu a velocidade Respeitando o motociclista Eu acho Essas atitudes Me deixam muito feliz, sabe? Porque eu vejo Quando há um respeito Pra motocicleta no trânsito Então toda vez que vocês Virem uma situação dessa Não chama a pessoa de lerda Ah, lerdo Não Isso aí é respeito Pra você Que é motociclista Bom Já falei a palavra, né? Honda Esse ano de 2023 Se resume pra mim Renovação É, galera Renovação A Honda Ela se renovou em 2023 Ela trouxe Pelo menos aí Dois produtos Que me deixou Muito satisfeito E lembrem-se Esse canal aqui É um canal de opinião Tá? Não é um canal É, de Chapa branca, né? Até porque Não tem como eu ser Chapa branca Com a Honda Eu nunca fui Chapa branca com a Honda A Honda Eu e a Honda A gente nunca ficou Em lua de mel Mas nós nos respeitamos Eles me respeitam Eu respeito eles também Pra caramba Então Tudo que eu tô dizendo aqui É minha opinião Mas Tendo a visão No máximo Imparcial Da maior montadora Do Brasil Mas antes Deixa eu colocar Um pouquinho de Combustível Pra esse bebezinho aqui Que merece O combustível De melhor qualidade Né? Eu digo de melhor qualidade Não pela bandeira Do posto Mas pela Eu vou colocar Gasolina de alta Octanagem Boa, tudo bom? Tem pódio? Tem Você pode completar aqui Por favor? Tá aí? Botei um pouquinho só Ainda tinha gasolina 7 litros De pódio Vale a pena Galera Botar nessas motos Da Royal Vale muito a pena Colocar Gasolina Pódio Porque ela vai Trabalhar melhor Já sabe, né? Pré-detonação Obrigado Obrigado, querida Valeu Ah, e esse é o melhor posto De Salvador, tá, gente? Esse aqui é o posto Mais confiável Porque é o posto escola Não tem nem como ter Gasolina adulterada aqui Porque é o posto Da própria Petrobras, né? É um posto de formação De De Frentistas Então continuando aqui Falando da Dona Ronda Foi um ano de renovação, né? Eles mudaram Pelo menos aí Dois modelos Muito importantes Eu acho que eu vou repetir Esse mesmo termo Para 2024 Porque Teremos aí Algumas renovações Não Muito Drásticas Mas de Facelift, né? Ou seja, design, né? Para as Três motos principais Mas isso aí é um assunto Que eu posso falar Um pouco mais pra frente Mas já vou dar um spoiler Muito provavelmente Em 2024 A Honda vai mudar aí O design da CG E suas variantes, né? Fan, Start, Titan E também Da Brosta 160 Assim como XRE 190 Então vocês vão ver aí Mudanças no visual Não vai mudar nada De motorização, tá gente? Essa informação Eu já tive Através de uma fonte Bastante confiável Então vai ter aí Mudança no visual Das três principais motos De baixa cilindrada aí XRE 190 Brosta 160 E CG 160 E suas variáveis, né? Fan, Titan, Start Então eu acho Que eu vou repetir Esse mesmo comentário Em 2024 Mas com um pouquinho Menos de Empolgação Mas por que Empolgação, tio Chico? Você tá satisfeito Com a Honda? Tô, galera Tô satisfeito Eu não concordo Eu não concordo com a política De preços da Honda Mas eu tenho que ser Muito verdadeiro com vocês Do que eu falei Durante todo o ano Da Honda Então no início do ano Em janeiro A Honda lançou A CB300F finalmente Ela lançou em dezembro Mas começou a ser vendida Nos concessionários Em janeiro A CB300F Com um motor Melhorado Uma versão melhorada Da CB250F Eu testei essa moto Fui convidado Pela Honda Pra fazer um test ride Rodei Pude comprovar O quanto essa moto É leve O quanto ela consegue Realmente bater Algumas Algumas médias De consumo Até então Inimagináveis Pra uma moto De 300 cilindradas Ela tem 24 cavalos e meio Uma moto Muito segura Porque tem Além do ABS Tem A embreagem deslizante Assistida Então a embreagem deslizante Ela evita o travamento Da roda traseira No meu vídeo De test ride Que tá aqui no canal Eu tentei várias vezes Travar a roda traseira Fazendo reduções abruptas E não travava E é um item de segurança Então realmente A Honda Ela se renovou Ela colocou um produto Melhor do que tinha Deixando pra trás Aquele motor 300 Maculado E agora Com o anúncio Da XRE 300 Saara Ou como a gente Tá chamando Saara 300 Decepcionou Muitas pessoas Eu não vou dizer Que não decepcionou Obviamente decepcionou Porque muitos de vocês Estavam esperando Uma moto mais potente Até mesmo Eu tava esperando Mas ali Já quando eu testei A CB300F Eu vi Que não era possível Ter um outro motor Não seria viável Economicamente A Honda Lançar um outro motor Pra embarcar Uma Saara 300 Que a gente já Estava deduzindo O Bill Trouxe em primeira mão Isso No início do ano Essa informação Do nome Saara Gabriel Bill Motor Cabejão Bill E Eu estava lá Inclusive com o Bill No dia que eu testei A CB300F E enquanto eu estava testando Eu ficava imaginando Cara Esse motor Numa Saara 300 Vai ser incrível Porque eu ali Já estava Resignado E já Entendendo Que a Honda Não iria lançar Um motor mais potente E ainda assim Eu fiquei satisfeito Com o que eu vi E o que eu testei Então eu não posso mudar De opinião agora Mesmo vendo Que a maioria de vocês Não achou legal Ficou aí Sentindo falta De um motor mais potente Mas eu não posso Ser leviano E criticar a Honda Sendo que o ano inteiro Eu imaginei Esse motor Na Saara 300 E pensando Poxa É um motor Que vai Entregar Pra Pra o Condutor Muita economia E uma potência adequada Tanto pro meio urbano Quanto pra viagem Então eu entendo Que a Honda Ela quis trabalhar A sua margem de lucro Não aumentando O seu custo operacional Entregando Pra Pra o Consumidor brasileiro Uma moto Barata de manter Eu estou falando Barata de manter Tanto no consumo De combustível Quanto nas peças Então eles mantiveram O máximo De componentes Do motor 300 antigo Ou seja Motor 250 E aí evoluiu Pra esse motor Mas também Com muitas peças Da XRE Antiga Então tendo Essa visão De mercado Que a Honda Teve De manter Sua lucratividade Manter Seus custos E entregar Pro consumidor Brasileiro Uma moto Econômica Vista A nossa situação Econômica Atual No Brasil Eu entendo Que foi positivo E aí vocês Talvez Não concordem Comigo Tá tudo certo Não tem problema Mas a minha visão É uma visão De mercado Eu estou tendo Uma visão Muito fria Do mercado Então eu vejo Que a Honda Ela mandou Muito bem Nesses dois Lançamentos Não atendeu As nossas Expectativas Totais Mas atendeu A expectativa Do brasileiro De ter uma moto Que possa manter Que não fique tão Cara no consumo E aí eu não estou Falando dos amigos Do alheio Tá gente XRE é uma das motos Mais visadas Do Brasil Eu não estou falando Disso E eu também não estou Colocando aqui Em relação ao preço O preço praticado Que é absurdo Mas vamos falar Então Para não ficar Só jogando flores Absurdo Aqui no Nordeste Essa moto já passou Dos 37 mil A versão Adventure A Honda lançou A Saara 303 Versões Na Standard A Eu esqueci Qual é A outra E a Adventure Enfim A mais cara Que é a Adventure Que vem com bolha alta E que é linda Por sinal Está batendo aqui No Nordeste 37 mil fácil Tem gente Que está apostando Chegar No final de 2024 Por 40 mil Eu acho Que não vai bater Porque a Honda Ela sabe Que o relógio dela Está rodando E que o tempo dela De praticar Esses preços absurdos Também está acabando Mas é um assunto Que a gente pode falar Num outro vídeo Esse vídeo aqui Eu quero realmente Parabenizar a Honda Pelo Pelo que ela lançou Esse ano Pelas propostas Realmente Ela Ela não Não levantou Tanto assim A bola da moto Quanto a potência Mas ela manteve Aí um custo-benefício Para o brasileiro Eu realmente Aprovo O CB300F As pessoas que não gostam Da minha opinião Problema de vocês A opinião é minha Esse aqui é um canal Opinativo Deixa a sua opinião Respeitando a minha Eu também Aprovo sim A Saara 300 É a minha opinião É a minha opinião Repito Você tem a sua Deixa a sua opinião Será muito bem-vindo Muito bem-vinda Contanto que respeite A minha Eu não gosto Da política da Honda A Honda Ela mantém Sua política De vender com sócio De não entregar a moto A pronta entrega Isso é bizarro Isso é vergonhoso Mas o que eu quero mostrar Para vocês É que a Honda Ela tem feito Com seus produtos Inovação E renovação Do seu catálogo Isso é muito importante Porque se vocês olharem A segunda colocada Que vendeu Até o momento Mais de 280 mil motos Que a Yamaha Sequer anunciou Grandes inovações Grandes produtos Preciso fazer uma ressalva Da R15 R15 maravilhosa Mas é uma moto de nicho Né É uma moto muito nichada Tudo bem Lançou também a FZ15 Não me recordo Se foi esse ano Mas enfim Mas a Honda não A Honda realmente Ela colocou Dois produtos importantes No seu catálogo Virão produtos novos A partir de 2024 Teremos repaginação Das principais motos Do catálogo Teremos motos De média alta Cilindradas aí Entrando no catálogo Muito interessantes Então eu vejo Muito positivo O ano da Honda Parabéns A Honda Brasil Fechando aí Com mais de um milhão De motos vendidas Gente Mais de um milhão De motos vendidas É muita moto Galera Se vocês fizerem aí Uma soma De todas as outras Montadoras Não chega Ao que a Honda Vende em um ano Todas as montadoras Juntas Isso é impressionante Realmente é muito impressionante E eu fiquei muito satisfeito Com o que eu vi A Honda Entregando para o consumidor Eu falo em relação A qualidade do produto CB300F E Saara 300 Na minha opinião As duas melhores motos Aí do ano Da Honda De 2023 E esse é um vídeo De parabenização O time da Honda Parabéns Entregou um produto Que eu sei Que vocês tiveram Que fazer o stick Puxa Para manter a lucratividade Para manter o custo operacional Mas entregando também Para o consumidor Uma moto mais confiável Um motor mais durável Um motor barato De se manter E econômico Eu sei das dificuldades operacionais E de engenharia Sobre isso Eu sei não Eu imagino Então parabéns a Honda Se eu quer um vídeo Para elogiar a Honda Para fazer um elogio A maior do Brasil A maior do Brasil Não se acomodou E é essa visão Que eu queria muito Que vocês meus inscritos Que eu sei que tem Massa encefálica Eu sei que vocês tem Senso crítico Por isso que eu digo Isso aqui para vocês Sem medo A maior do Brasil Não se acomodou Então independente Da Honda Vender mais de um milhão De motos Ela não sentou No pudim Ela não se acomodou Ela não ficou No bem bom Vendendo somente As motos Que elas sabem Que eles sabem Que vende para caramba Diferente da Yamaha Que está lá Parada Na segunda posição E perdendo Tá bom Deixa aí seus comentários Eu quero também Que você faça Sua crítica Tá Independente Se você faz Uma crítica positiva Não tenha receio Da galera ficar ali Criticando Porque você Está parabenizando A Honda não Aqui não é canal Eu não sou hater Da Honda Isso aqui não é canal Contra a Honda Eu falo bem de moto Eu não sou fã de marca Eu gosto de moto Eu não gosto de marca Então você pode Criticar a Honda Você pode falar bem da Honda Pode falar mal Não tem problema Contanto que você tem aí Base Né Argumento Tá bom Deixa aí seu comentário Quero saber o que você pensa Do ano da Honda Faz um Testão aí Faz um resumão aí Do que você acha Tá bom Eu vou gostar de ler sim Tá bom Eu não sei se eu vou conseguir Responder a todo mundo Mas com certeza Eu vou deixar um coraçãozinho Cada um que eu Concordar E ler o comentário Tá bom Um beijo pra vocês Muito obrigado Tá gente Parabéns a Honda Brasil Me sigam lá no Instagram Arroba Chico Sepúlveda Tem promoções Todos os dias Dos meus patrocinadores Me ajuda a chegar Aos 100 mil galera Vamos nessa Vou deixar fixado aí No Primeiro comentário Me ajuda Vamos lá Tamo com 33 mil Vamos chegar aos 100 mil Lá no Instagram Arroba Chico Sepúlveda Um beijo Este que é o Pior canal do YouTube Valeu Tchau Tchau Tchau